O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A tática, né, Sam? Oxe! O nosso já está lá, né? 50 acertos já! Que isso? Japão, Estados Unidos... Você pôs em que? No Youtube Depois eu vou passar o endereço pra vocês Aí depois, aí é o seguinte Eu pus lá, assim, as primeiras Aulas da turma Depois a gente faz, né? Porque os caras querem de mic ver, né? Aí eu pus lá, Sandro e Eduardo no tênis em Urutai É o título E essa negada aqui vai até meia-noite a todo mundo lá No Youtube E aí